O aeroporto exerce um impacto local nos negócios, exerce um impacto regional na região metropolitana e exerce um impacto nacional. E aí, olhando essas três esferas, esses três universos de impacto, a gente conseguiu identificar os negócios para se colocar aqui. Nesse mapa interessante, ele mostra nas cores vermelha e laranja, grandes áreas ainda disponíveis para desenvolvimento urbano na região. Grandes áreas ainda disponíveis, provavelmente são de privados, a gente não viu de quem eram, mas a questão era, elas não têm restrição ambiental e elas não têm nenhuma ocupação e elas não têm nenhuma restrição legal, do ponto de vista de plano diretor e esse tipo de coisa que regra a uso do território. Então, a gente vê aqui em Leacuba ainda com algumas áreas grandes que podem ser expandidas, né, da sua área urbana. E em Campinas a gente vê aqui o centro que pode ser, pode ser sobre a operação urbana, já existe lei de operação urbana aqui, então é como se fosse um novo terreno que você pode verticalizar e criar. E essas são as áreas disponíveis para então, no futuro, ocorrer algum desenvolvimento. E a gente vê que o Viracopos está bem posicionado nesses eixos, tendo uma grande opção entre Campinas e Leacuba. Toicando museus Apoio Apoio 法